Eu Trago Por Muitos Lugares Andei Até Chegar Aqui Buscando As Coisas Desta Vida Não Encontrei Nada Que Me Trouxesse A Alegria E Hoje Estou Aqui Quem Dizia Ser Meu Amigo Me Deixou Sozinha Andando De Um Lado Para O Outro Sem Ter Direção Mas Hoje Cedo Olhei Pro Céu E Encontrei O Caminho E Vim Que Somente Jesus É Minha Solução Eu Louvarei A Ti Senhor Tu És Meu Rei Meu Salvador Pra Glória Irei Com Meu Jesus Lá Estarei No Céu De Luz Na Solidão Da Madrugada Clame Me Responde Na Solidão Da Madrugada Clame Me Responde As Suas Mãos Enxugam Lágrimas Que Molham Meu Rosto E Quando Amanhece O Dia Suba Até O Monte E Canto Uma Canção Que Exalta O Deus Que Não É Morto E A Sua Glória Resplandece A Romper Do Dia Trazendo Um Grande Renovo Aos Seus Escolhidos Até Os Passarinhos Até Os Passarinhos Cantam Com Muita Alegria Pois Sabem Que Deus É O Um E Verdadeiro Amigo Eu Louvarei A Ti Senhor Tu És Meu Rei Meu Salvador Pra Glória Irei Com Meu Jesus Lá Estarei No Céu De Luz Eu Louvarei A Ti Senhor Eu Louvarei A Ti Senhor Tu És Meu Rei Meu Salvador Eu Louvarei A Ti! Eu Louvarei A Ti Senhor Eu Louvarei A Ti Senhor Eu Louvarei A Ti Senhor Amém